É uma crise técnica, institucional, financeira no futebol uruguaio, pelo menos em termos de torcida, em termos de dinheiro, porque, claro, há uma boa geração, a gente está falando da equipe que ficou na semifinal da Copa do Mundo 2010, a seleção uruguaia, já envelhecida, mas uma seleção que tem ainda bons jogadores, mas todos atuam na Europa, ou estão envelhecidos, por exemplo, ao caso da Red Sport, e não fazem um bom papel. E pegam justamente uma equipe argentina que vem muito bem, uma equipe que trabalha muito bem a bola, um ótimo trabalho do Tata Martino, que deixou essa base, o Berti vai fazendo, e o time aos poucos vai se acertando, principalmente com a entrada do Banega, ao lado do Bernard, que dá a qualidade para, por exemplo, o Bernard dar essa bola para o Cáceres, ele bater para trás, e o Corbelo tem a infelicidade de fazer 2x0. Acho até que foi muito, porque foram apenas 4, 5 chances da equipe do Nilson, mas a gente sabe que o potencial da casa da equipe de Rossário é muito grande. Se quiser, e pelo momento ruim do Nacional, pode fazer muito mais, e pode fazer estragos nessa Libertadores.